Pessoal, bom dia. Rua Montevidéu, Rua do Comércio aqui da Penha. Estou aqui, dois arreamentos aqui na Galeria de Águas Triviais. Estou aqui com a conservação. A equipe veio aqui, constatou o problema, passou pra mim. Eu pedi à Prefeitura que a Prefeitura está aqui em residão e serviço. Vereador Luiz Marins trabalhando nas ruas por vocês e por nossa região. Prefeito, mais uma vez obrigado. Deputado Valciada, estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto